Jogando sozinho ou com o seu time, estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. Junte-se a nós. 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 Mas eu tô falando assim com a mão, porque ninguém escutou a tariana. Mas eu acho que não. Acho que não? Eu acho que não. Eu acho que você seria um bom líder de Obscubro, Titio. Ô, cê é doido, é esse negócio de caveira vermelha aí. Agora sim, se disser que eu sou o líder supremo, abaixo apenas de Dejaí, aí quem vai dar os comboios sou eu. Não, mas você é caveira vermelha, Titio. Não sou não, eu sou? É, olha ali. Caralho. Deixa eu printar isso, que isso aqui vai ficar pra história. Respeita o pai agora, tá? Respeita o pai agora. Olha. Afrodite, sai de cima da stack. O que ele tá mandando aqui é a caveira vermelha. É isso aí, Titio. Põe pra fuder, porra. Olha. Olha. Respeita o pai. É um sucesso, viu, Titio? É um sucesso. Bom, meu querido, muito obrigado aí, viu? Boa live aí, viu? Você tava sentindo o Moro Xabó. Eu tava vendo. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Você está preparado? Estou preparado, vocês estão preparados? 3 então 1 2 3 E vamos! Oh yeah baby! Don'ts! Yeah! Segunda Forja com sucesso! Eu também acho que se ele não subir em um chão perfeito Pegue aqui, pegou Pegue aqui, pegou Pegue aqui, pegou e é 55 Ai! Boa! O Jessica é 50-50? Eu acho que é, tenho quase certeza Meu Deus, preciso conferir depois Eu também não Tudo É, ele vai no 50-50 É boa Ai vamo Porra Que é, é o Julio Esqueletinho Não 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 Ele foi inteligente agora, tá? É, aqui eu vou mamar Aqui o pai vai mamar Tenta vir aqui em amarrar, tenta vir aqui em amarrar Eles foram inteligentes aqui agora, tá? O mínimo Eu acho que aqui é de live, tá? É, pessoal, foi bom enquanto dourou Foi bom enquanto dourou Foi sincero nosso amor, mas vai chegar no... Meu Deus! Injustado, pessoal Triste Não tem o que fazer não, viado Vai morrer, vai tentar entrar ali e curar Caralho, viado Tive a Blackjack Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro Agora com um novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muitas tiga coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game E muito mais Conheça também Sportbet Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo Coin Flip Escolhe um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal Pessoal, deixa o like sempre É muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom gente? E até o próximo vídeo